A vivência de São Paulo, em 1840, era iluminada por 101 limpeões que usavam como combustível o óleo de peixe. Para se estabelecer um parâmetro, é bom saber que desde 1813, os pré-27 anos antes, muitas cidades da Europa e dos Estados Unidos já se utilizavam da iluminação por gás de cavão regularmente. Na edição de 10 de março de 1870, o jornal O Diário de São Paulo registrava a presença de um engenheiro inglês em São Paulo. Para a escolha de um local onde seria construída a primeira fábrica de gás. Fora do então perito urbano, o local escolhido foi a Várzea do Carmo, uma antiga chácara que pertencia à Marquesa de Santo e que ficava muito além do rio Tamanduateí. Em 1872, através de decreto imperial assinado por Dom Pedro II, entrava em funcionamento a fábrica de gás e era inaugurada a nova iluminação do Palácio do Governo e da Catedral da Sé. As ruas permaneciam iluminadas até as 20 horas e empresários já idealizavam a utilização do gás canalizado nas indústrias e residências, o que já era uma realidade nos centros mais avançados da Europa e dos Estados Unidos. São Paulo se urbanizava. Logo, as ruas ostentavam quase 1.500 lampiões que iluminavam as noites de seus 44 mil habitantes. Foi somente em 1901 que a São Paulo Gas Company conseguiu a autorização para fornecer o gás para consumo doméstico. Naquele mesmo ano foi instalado o primeiro fogão a gás. Isso aconteceu no antigo Palácio do Governo. Naquela época, os fogões ingleses já podiam ser comprados ou alugados na loja de gás. Mas 29 anos depois, em 1930, os lampiões de rua começavam a ser substituídos pela luz da energia elétrica. Mas apesar disso, o consumo de gás continuava crescendo progressivamente. Mas foi no ano seguinte, em 1968, que surgiu à luz a Companhia Municipal de Gás, a Congás. Em 1972, a Congás inaugurava sua primeira usina para o processamento do gás de nata. Mas o processamento do gás de carvão ainda continuou por mais três anos. Depois de mais de um século prestando este tipo de serviço, o processo para a obtenção do gás de carvão foi finalmente aposentado, cegando lugar a um novo, mais moderno, usando agora como fonte de energia a nata, um subproduto do petróleo. Instalado aqui no bairro da Moca, a usina Macinete Solcinelli produz o gás de nata e o distribui através de dois sistemas diferentes e distintos, um de baixa e outro de alta pressão. O gás produzido em alta tensão é alimentado para uma tubulação que forma um anel subterrâneo embaixo da cidade e alimenta as indústrias. Além disso, este anel subterrâneo também fornece gás para determinados peixos da rede de baixa pressão. Enquanto o gás para alta pressão é produzido continuamente, o gás para baixa pressão tem uma produção cíclica e percorre uma verdadeira malha nos subterrâneos de São Paulo. Esse gás chega à residência de 210.758 consumidores, além de alimentar a 4.082 estabelecimentos comerciais e industriais. A nafta, uma gasolina mais leve e mais volátil, chega diariamente em 25 caminhões-tancos como estes aqui. Para se ter uma ideia do volume que isso representa, basta observar que a quantidade de nafta descarregada aqui daria para abastecer o tanque de 100 mil automóveis nos grandes, com capacidade para 100 litros cada tanque. O estoque de nafta, que é completado todos os dias, pode alimentar esta usina e, consequentemente, toda a cidade de São Paulo pelo período de um mês e meio, ou seja, 45 dias, tempo mais do que suficiente para se restabelecer o processo. Isso no caso de um coapso no sistema de entrega do combustível que é refinado em Paulinha, no interior do estado de São Paulo. Além disso, as normas de segurança aqui são bastante consideráveis. No caso de um vazamento, incêndio ou rompimento do depósito, ele está situado no meio de um quadrado cercado por muros altos que impede a expansão do combustível, evitando, assim, maiores problemas. Aqui neste laboratório, tudo é testado minuciosamente num vigoroso controle de qualidade. Desde a água que vai entrar no processo para a obtenção do gás até o produto final, em todas as suas fases, tudo passa pelos especialistas. O gás obtido é um nodo, isto é, não tem cheiro. Por causa disso, antes de entrar pelo campo, ele recebe uma substância química que o deixa com um odor forte e, portanto, facilmente deputado em caso de vazamento. Aqui nesta usina, nenhum equipamento é acionado manualmente. Através deste painel eletrônico, além de acionarem turbinas, motores, válvulas e caldeiras, os técnicos controlam a produção do gás passo a passo. Além disso, através da leitura desses instrumentos eletrônicos, eles controlam também toda a operacionalidade da usina, minuto a minuto. O processo da produção do gás de nafta é simples, porém delicado. Requer uma tecnologia específica e, sobretudo, muita segurança. Júnior, como é que funciona a elaboração e o processamento do gás de nafta? O processo de produção de gás de nafta, apesar de ser de uma simplicidade muito grande, tratar-se de uma mistura de nafta vaporizada com vapor d'água a alta temperatura, ele é de alto nível tecnológico. Eu vou mostrar aqui no quadro, ligeiramente, como funciona o processo. Então, basicamente, nós temos nafta e água na forma de vapor. Então, nós temos, inicialmente, a nafta entra no forno de vaporização, passa por uma seção que nós chamamos de destructurização, onde são removidos os compostos de enxoto da nafta. Vai, em seguida, um superaquecedor, onde, na entrada, nós temos a mistura com o vapor d'água a alta temperatura. Após essa mistura feita, o gás entra num reator, que nós dizemos que é o coração do processo. Nesse reator é que se processa a reação de gasificação. Essa reação, basicamente, então, como eu já havia dito, é nafta mais água, que produz um gás contendo metano, basicamente, hidrogênio, gás carbônico e minóxido de carbono. Em seguida, como esse gás produzido, ele possui um alto poder calorífico, e esse poder calorífico, para efeito de distribuição, deve ser reduzido, uma parte desse gás passa através de um reator que faz o empobrecimento do gás. Em seguida, dois terços desse gás que passaram por fora são misturados com um terço que passou através do reator, produzindo praticamente um gás com as características próximas do gás final. Uma coisa importante que há no processo, que nessa fase ocorre a produção de um gás com um teor de minóxido de carbono ainda muito alto, incompatível para a distribuição. Então, uma boa parte desse gás passa através de um reator, onde ocorre uma redução desse teor de minóxido de carbono. Em seguida, o restante da planta é um sistema onde ocorre um reaproveitamento do calor gerado no processo. Temos também uma adição de nafta, que vai enriquecer o gás produzido até que se atinja o poder calorífico contratual, que é aquele valor que deve ser distribuído. Em seguida, o gás é seco, em termos de proteção das tubulações da Congás, e, posteriormente, ele é autorizado, tendo em vista aspectos de segurança. Agora, uma das coisas que tem preocupado a todos indistintamente é o problema da segurança. Quais os riscos oferecidos por uma usina deste porte, tanto a nível interno quanto externo? Evidentemente, o risco é imerente a toda operação industrial. Só que, essa planta, ela tem características de planta de unidades petroquímicas, onde todos os aspectos de segurança são verificados a nível de projeto e a nível de operação.